Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Narrador da Globo critica a atitude de Marcinho, diz etio-atleta, é acusado de duplo homicídio culposo. Que decepção, América! Segundo o presidente, todo mundo comete erros na vida e merece uma chance. Senhor presidente, matar alguém não é o tipo de erro que as pessoas cometem, tem um outros nomes. Que vergonha! Renata Silveira, a narradora da Globo, criticou a América pela contratação do lateral-direito Marcinho. O atleta é acusado de atropelar e matar uma dupla de ciclistas no Rio de Janeiro em 2020. Durante a apresentação de Marcinho, o presidente da Sociedade Anônima do Futebol do América, Marcus Salum, explicou os motivos pelos quais o clube decidiu se retirar da direita. Eu respeito a opinião de todos, mas a América pensa diferente. O atleta cometeu um ato que será pago por ele, ele vai explicar, recebeu as ações dele, foi um erro. Quem nunca errou na vida? Onde está a grande virtude? Julgar sem ser juiz ou dar aos profissionais, a oportunidade de jogar aqui. Tem família aqui, ele vai ficar muito confortável, fico feliz em abrir a porta, para ele dar mais um passo na carreira, disse o presidente da SAF, continuando. Não sou juiz, ele vai ser julgado pelo justiça, todo mundo erra na vida, é menino que errou, paga por isso, tem que pagar pelo que fez. Bem, isso não significa que sua vida acabou. Ele errou e errou feio, está pagando por isso, mas o América estava procurando um atleta tecnicamente capaz, com comportamento exemplar, que pudesse nos ajudar. Sei que parte da torcida não está feliz, mas precisamos de resultados. Sou cristão, penso nas pessoas e gosto de dar oportunidade ao Marcinho, completou. Que decepção, América. Segundo o presidente, todo mundo erra na vida e merece uma chance. Alguém não é erros que as pessoas cometem, tem outro nome. Que pena, HTTPS, T. Marcinho é réu no tribunal por matar o casal Alexandre Silva de Lima e Cristina José Soares no dia 30 de dezembro de 2020 na Avenida Lúcio da Costa, no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele.